Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, já fazem alguns dias do assassinato da cantora gospel, Sara Mariana, ela é bastante conhecida entre os pentecostais e neopentecostais. Eu, de fato, não conhecia, até porque eu não gosto do estilo pentecostal e neopentecostal, nem das músicas, nem do estilo de pregação, nada desse tipo, de nada, porque é muito complexo, é muito distante do que eu imagino e muito distante ainda do que Jesus pregava. Então, qualquer coisa que fica bem distante do que Jesus pregava, eu estou mais distante ainda. Então, realmente eu não gostava, mas aí cada um tem seu gosto. Então, essa moça, Sara Mariana, esposa do coach de relacionamento Ederlan Mariano, que também se dizia pastor, ela foi assassinada por ele, porque quando ele foi, quando ele confessou, ele disse que queria se livrar dela. E aí eu vou abrir um parêntese aqui para contar uma historinha que eu já contei aqui algumas vezes sobre um pastor que eu conheço lá na expansão do Setoró, que era casado com uma senhora que, desde o princípio, quando ele montou sua igreja, que lá nos primórdios, sua proto-igreja, o seu proto é do início, a palavra proto quer dizer início. Então, sua missão religiosa, ele acabou criando essa igreja junto com a sua esposa, que ele teve vários filhos, mas é que, em um certo momento, a igreja foi crescendo, tem ramificações em vários estados da federação, e muitas aqui no Distrito Federal. Então, ele tinha uma secretária e ele acabou se interessando por essa secretária, mas ele era um homem casado, então ele precisava se livrar da esposa. Ela não ia morrer da noite para o dia, mas ele precisava se livrar. Então, a única forma de um religioso desses, ou pelo menos que supostamente são religiosos, realmente são religiosos, não espiritualistas, aos moldes do que eles pregam, a mulher teria que falecer ou então cometer algum ato absurdo, ou fora da concordância, como uma traição. Então, ele começou a articular isso, de forma que a mulher, ele sempre fugia das suas responsabilidades do dia a dia, como marido, para resolver problemas e tal, ele começou a colocar uma pessoa para fazer isso. Aí, de dia, de noite, de tarde, de manhã, qualquer hora, o cara estava ali à disposição, o cara casado, e para fazer as coisas que ele deveria fazer com a esposa, ele mandava o cara ir. Então, o cara obediente ao pastor ia, logicamente. A mulher começou a desabafar, aí ele desabafar, e acabou que tiveram um relacionamento, aí tem que confessar, vai lá na frente, todo mundo ridiculariza a situação e condena aquele negócio, e ele se separa e casa com a secretária, que ele já separou da secretária, e agora está casado com outra mulher, que é uma pessoa que eu conheço desde os 17 anos, e ele é bem mais velho do que ela, inclusive, eu acredito que ela deve estar chegando aos 40 agora, uma pessoa muito bonita, ele já é um coroa, e que já deve estar beirando aos 60 e poucos anos. Então, beleza, mas é aquela coisa, acho que ela queria ser mulher de pastor, ele queria uma novinha, então estão aí. Então, é uma situação complexa, de que o cara precisa sempre estar se livrando das esposas para poder casar com mulheres mais novas. O cara nunca casa com mulheres de idades compatíveis, sempre mais novas, 20, 30 anos mais novas. Então, beleza, esse Ederlan aqui disse que gostaria de se livrar da esposa. Então, ele, eu estava vendo aqui, o advogado dele aqui, está dizendo aqui que ele sempre, o advogado dele parece aquele pastor maluco chamado Anderson Silva, um cara meio que, aquele cara me dá até medo só de ver, assim, o jeito dele falar. Então, esse Ederlan, cabeludão aqui, metido a coach de casamento, diz que perdoava as traições dela, né? O seu advogado, agora a moça não está aí para se defender, agora, o advogado, eu tinha que dizer para vocês, o advogado, ele vai usar de todas as estratégias possíveis, né? Você que é advogado sabe disso, né? Eu sou estudante de direito, então, o advogado vai usar estratégias, o seu cliente vai ter que, né? O seu paciente, o seu cliente vai ter que contar todas as verdades para que o seu defensor possa criar uma defesa robusta e sólida, né? Para enfrentar os tribunais e os acusadores, né? As outras pessoas vão partir para cima dele. Então, a estratégia aqui agora, nesse exato momento, é dizer que a Sarah era uma traidora, que passava dias fora de casa, né? Então, a cantora agora, morta, mulher, vai sofrer esse tipo de acusação, né? Ou seja, vão tentar dragar a imagem da moça que já não está aqui para se defender, né? Ou seja, o assassinato, o assassino vai querer se transformar em vítima. Esse é o papel também do advogado defender pessoas. E aí, existem estratégias e várias estratégias e mais estratégias. Eu não estou aqui para falar das estratégias que o advogado, se é boa, se é ruim, se é imoral ou se é legal, não importa. Só estou dizendo que o advogado vai usar estratégias. E essas estratégias, uma delas é para minar a imagem da moça, pintando-a como se fosse uma mulher vadia, que passava dias fora de casa, como eles estão dizendo. E que o cara, o bonzinho, o assassino, ele vai... Olha, eu sempre perdoava e tal, perdi a cabeça e tal, aquela coisa. Eu sei como assim, são coisas terríveis que a gente ouve e a gente acredita porque elas acontecem diuturnamente. Então, o cara aqui agora vai tentar fazer o que puder para destruir a imagem dessa moça, colocando-a como uma mulher vadia, que se escondia atrás da igreja, se escondia atrás da religião, mas era, de fato, uma mulher pervertida. E ele vai sair de bonzinho. A Flor de Lis fez a mesma coisa com aquele pastor Anderson, marido dela, que são todos farinhas do mesmo saco. Haja vista a quantidade de filhos que eles adotaram lá, e que a maioria envolvida em coisas sinistras e relacionamentos entre eles mesmos, uma coisa bizarra, que estão aí nas redes sociais para que vocês possam ler matérias e mais matérias. Até livros já foram escritos com essas histórias macabras que aconteciam na casa dessa Flor de Lis. Então, são coisas terríveis. Aquele outro Guilherme de Padua que eu falei é também outro terrível. Mas o mais interessante ainda é que, na semana que essa moça foi morta, e que foi descoberto lá, toda essa trama nojenta por parte desse marido dela, esse cara sinistro, eu não vi ninguém, mas eu não vi ninguém, tipo Malafaia, Marcos Feliciano e outros nojentos por aí, eu não vi nenhuma dessas pessoas publicando nada relativo a isso. Nada, nada, nada. Eles publicaram um monte de coisas, falaram de política, do governo atual, de outras coisas, falaram de qualquer coisa, menos disso. Por quê? Porque isso atrai, chama atenção para a religião, e eles não querem isso. Eles querem ser reconhecidos como pessoas impolutas, pessoas insofismáveis, pessoas com uma alta credibilidade, o score dessas pessoas está lá em cima. Só que, na verdade, não. O score deles está lá embaixo, e eles se autoproclamam pessoas que conversam diretamente com Deus, que recebem mensagens de Deus, e que são pessoas escolhidas de Deus, que ouvem o chamado de Deus. O que isso tudo é uma grande mentira, um grande engano, um terrível engano, na verdade. E o engano maior da nossa parte, nós nos deixamos nos enganar por essas pessoas, por esses seres terríveis, pessoas medonhas, e, lamentavelmente, não deveria ser assim, não deveria ser assim, mas, lamentavelmente, os templos estão todos poluídos, todos contaminados, com esse tipo de gente, esse tipo de pregação, pessoas odiosas. Você não vê uma pregação desse Silas Malafaia que seja uma pregação amorosa. Você não vê uma postagem dele nas redes sociais que sejam postagens amorosas. São todas coisas violentas, sugestões, incitações, assassinatos de pessoas. Eu vi o outro cara que eu te falei, sinistro, aquele tal de Anderson Silva, pedindo para os seus fiéis lá, porque essas pessoas não são fiéis de Deus, são fiéis desses pastores, para que as pessoas orassem para quebrar a mandíbula do atual presidente. Esse tipo de coisa. Olha, você não tem que orar. Então, assim, eu já disse e repito diversas vezes o Velho Testamento, porque essas pessoas são, vamos dizer assim, velhos, eles são velhos testamentistas. Eles gostam do Velho Testamento porque é recheado dessas coisas. Só que o Velho Testamento está ali para nos ensinar a não fazermos essas coisas. Os exemplos são enormes. As coisas que o Davi fez e os cartigos que ele levou, as coisas que Moisés fez e os cartigos que levou, as coisas que Abraão fez e os cartigos que levou. E por aí é fora. Foram diversos os exemplos de coisas para não fazer. que o Cadão, Sanção, todos os velhos testamentistas, pessoas, personagens do Velho Testamento sofreram sanções e punições pelas atrocidades ou pelas coisas erradas que fizeram. Então, assim, não é para repetir aquilo. É como a Arca da Aliança, que está explícito ali que não é para falar da Arca da Aliança, não é para reproduzir outra. É para se esquecer. Quando o povo crescer e multiplicar, esqueçam da Arca. Tem gente procurando. Eu já até falei aqui, o Rodrigo Silva falou que ia atrás da Arca. Só não vai porque acha que está lá na mesquita de Aláxia, lá onde tem o Domo da Rocha. Ele acha que está lá. Talvez outras pessoas pensem. Então, eles acham que ir ali é um problema. Escavar ali para poder... É um problema gigante. Então, ou seja, eu acho que tem um problema não só social e político, como também tem um problema espiritual, porque seria uma desobediência. E eu não estou errado em nenhum momento, porque está escrito na Bíblia que eles acreditam. Está no Velho Testamento, onde eles também gostam muito, porque tratam desses tipos de atrocidades, e eles querem reproduzir agora. Só que a Bíblia... As pessoas são cristãs. Por que as pessoas são cristãs? Porque passaram a servir e a seguir a partir de Cristo. Cristãs. Porque Cristo deu início. Cristo não formou, não formatou e não criou nenhum tipo de religião. O cristianismo foi criado por outras pessoas. A partir dos seus discípulos, o cristianismo começou a tomar forma. E depois passou para os discípulos dos discípulos e dos até não discípulos que acabaram formatando isso aí, envolvendo pessoas sinistras, inclusive, e formatando o cristianismo. E não tem como fugir disso. Está aí. O cristianismo está aí. Com vários papas e papas que fornicavam, que compravam o cargo. todas essas baboseiras que tinham. Os papas competiam com os reis. Então, assim, era uma coisa sinistra. Ou você se, vamos dizer assim, ou você se mancomunava com os papas, com a igreja, ou você sofria ali desde de tentativas de assassinatos até isso na questão dos reis e das outras pessoas que foram assassinados, logicamente, pela igreja desde o seu início. E isso é reforçado. Esse pessoal aqui em cima são incapazes de levantar uma cadeira para levar para um outro lugar. Todos eles, o pai e os filhos, são incapazes. Então, tem que arrastar o negócio aí na casa toda. Então, essas pessoas conspiravam para matar outros e usurpar poderes, usurpar bens. Era uma coisa terrível. Isso funciona até os dias de hoje. Nós estamos vendo aí, até porque nós estamos falando aqui de coisas sinistras, pessoas que mataram outros por poder, que é uma coisa que envolve a flor de lis. Eu estou falando de flor de lis porque está bem recente, mas existem outros casos dentro da igreja. Aquela filha do Davi Miranda que estava fornicando com outro cara aí, que ele foi em podcasts e disse que estavam tendo mesmo um relacionamento. A mulher ficou de cartilho. Já está em atividade. Já está em atividade. Ou seja, voltou a ser uma pessoa santa, a mulher já voltou a ser uma pessoa santa e está tudo bem. Está tudo bem. Só não se pode perdoar algumas outras pessoas. Mas essas pessoas podem fornicar à vontade que depois tem um cartilhozinho ali e você volta e para de onde e reinicia de onde parou. Lamentavelmente. Nós tivemos diversas pessoas aí, inclusive pessoas que a gente gosta, inclusive que eu gosto, que estão aí nas mídias sociais e fazem sucesso tremendo. Também tiveram seus problemas, se separam, casam com outras mulheres e a vida continua. Mas aí, se você se separar da sua esposa sem um motivo plausível que não seja traição ou a morte dela, você está lascado. Eles podem. Eles podem trair. É terrível. Então, há uma campanha agora desse cara, desse tal de Ederlan com seus defensores para manchar a imagem da pessoa que está morta e que não vai poder se defender das acusações de ser uma traidora, de fornicadora e coisas parecidas. Lamentavelmente, é esse tipo de gente. Isso prova, mais uma vez, que essas pessoas não têm nada, mas nada, nada de especial. Tem aquele rapaz aí que é coach também, que foi acusado de estuprar três meninas. Eu vi pessoas tentando defendê-lo, mas ninguém dizendo que o cara confessa, ele pede desculpa, o cara veja, mas ele estava pedindo desculpa, que não sei o quê. Não. Aí eu ouvi o Rodrigo Silva dizer, não, aquilo era uma namorada que ele teve. Que namorada? Foram meninas que ele, com o seu poder, soube essas pessoas dentro do âmbito ali da religião. Esse cara, esse aproveitor da sua, aproveitor da sua, da sua, vamos dizer assim, do seu destaque ali como líder e fez sexo com essas três moças. Mesmo que ele tivesse feito sexo com uma ou com outra, que fosse namorada, estava perdoado, estava perdoado. O que não pode perdoar é o irmãozinho bancário, o irmãozinho que fica no banco, sentado ali. Aquele não pode ser perdoado. O que está no púlpito, o que está no púlpito pode ser perdoado. O bancário, não. Só o pulpitário. Estou inventando isso aqui, pulpitário. O cara que está no púlpito, ele pode ser perdoado de qualquer coisa terrível que faça. O bancáriozinho, não. O bancário vai ter que pagar para dar o exemplo. Lamentavelmente, é isso que a gente vê acontecendo todos os dias, todos os dias e todos os dias e é por isso que eu não tenho fé nessas pessoas. Eu já não tenho fé na humanidade, como eu já deixei claro. Eu já gravei um vídeo bem explicativo que eu tinha colocado no Instagram e no Facebook, mas eu fechei essas redes, eu já até falei, fechei essas redes, até o TikTok que eu tinha lá quase 800 mil inscritos, eu fechei também na época das eleições. E aí, o TikTok eu fechei, a exemplo do Henrique, o meu, eu fechei porque todos os dias eu recebia ameaças do TikTok dizendo que meu conteúdo era pornográfico. Imagina só! Ou seja, os caras não verificavam nada porque meu conteúdo não tinha nada de pornográfico, mas pornografia tem lá no TikTok toda hora. O seu vídeo tem que ser pornográfico para ser considerado não pornográfico. O meu que tinha coisas religiosas sobre história e humor nordestino era considerado pornográfico, por incrível que pareça. Então, eu preferi sair. As outras redes fechei realmente por conta da política que estava muito nojento, eu não estava aguentando conviver com pessoas do mesmo credo que eu ou assim, terrível. Lamentavelmente, essas pessoas desceram a toca do coelho. Essa expressão é uma expressão inglesa que nos remete lá à Alice no País das Maravilhas. Então, quando você desce a toca do coelho, é que pessoas, pessoas boas, afáveis, amáveis, razoáveis, essas pessoas acabam sendo convencidas ou se convencem de coisas terríveis, de conspirações e essas pessoas de fato descem a toca do coelho e aí danou-se. Então é isso, valeu, muito obrigado, até a próxima.